Ajudar ao próximo Sem olhar para quem, ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo Amor vai mostrar uma disciplina, um projeto Que o Hospital do Amor junto com a CIBS Que é a Associação dos Hospitais Filantrópicos Idealizamos um documento Na qual nós aproveitamos na véspera da política Que foi a primeira experiência Na política de presidente Na política de governador há dois anos atrás Nós fizemos um documento Que é um documento mais ou menos embasado assim E levamos aos candidatos Aos candidatos pretendentes Ao cargo de governador e presidente Que ele explicasse Que ele assinasse um termo Que ele iria corrigir A defasagem E que ele ia colocar O valor certo do repasse Que no caso de governo do estado No caso do governo federal Onde nós tínhamos uma lacuna muito grande Sobre o repasse de muitos anos Que o PSDB não passava do estado No complemento da tabela SUS E esse documento foi muito válido O governador Tarciso, por exemplo Assinou que ia repassar No primeiro ano 100% do valor que existia No Mais Santa Casa E ele cria então a tabela SUS E ao invés de 100% Ele passa em termos Mais ou menos 200% Quando ele viu a profundidade Que existia De não existir honestidade Na proposta De mandar tratar Os hospitais filantrópicos Não tinham condições de tratar O paciente Nem metade do que os hospitais públicos Do próprio estado Tinham o financiamento do custo Então o estado de São Paulo Sempre teve 50% do serviço de saúde É gestão própria dele Então ele paga quanto custa Os outros 50% Que são as filantrópicas Não pagam nada Não punha nada Só o Serra com o governador Colocou um valor significativo Na época 75% de cada 1 real Da tabela SUS Quando passa agora Esses 14 anos Que o Serra saiu do governo Exatamente Esses 75 centavos De cada 1 real da União Passou a ficar agora Sendo exatamente 18 centavos A inflação corroeu E destruiu tudo Então nós estamos provando E chegamos à conclusão A Associação dos Hospitais Cristãs Que nós tínhamos o direito De apelar e pedir para o governador Ou para o presidente Que ele assinasse Assim foi feito É uma experiência que deu certo E agora eu estou trazendo Essa experiência Para os municípios Exemplo Eu vou fazer isso Na minha cidade O candidato Que não assinar Esse termo aqui De compromisso De repassar O porcentual mínimo Que o município No meu município Tem uma cultura Que o município Não passa dinheiro Para a saúde Sendo que a saúde É alta complexidade Na cidade Uma cidade De 130 mil habitantes E a Santa O município Não tem Nenhum compromisso E não passa Nenhum real Passa Repassa só os dinheiros Do Estado E da União E ele próprio Não põe dinheiro Na saúde E a população daqui Trabalhou A população daqui Tem direito Dentro do PIB Dentro do orçamento De ter Pelo menos o direito Da alta complexidade Ter 10% Do PIB Um tanto Do PIB Da saúde Do município Para complementar A saúde do Estado Então esse documento aqui Vocês vão assistir Pelo exemplo Que eu estou fazendo Aqui em Barretos Vocês vão ter Condições de analisar O tanto que é importante O candidato Assinar esse documento Porque um político Ele quer sempre ser político E se ele não cumprir O que ele assinou Na próxima Nós podemos Demonstrar que ele não cumpre A palavra E nem cumpre A assinatura Que ele mesmo Assinou de livre Espontânea vontade E aquele que não assinar O documento Nós vamos dizer Que ele não pode Falar nada Sobre saúde Porque ele não vai Ele vai fazer Só o que ele quer O que ele quer O político normalmente Faz a saúde barata Uma saúde de família Só pega médico Recém-formado Médico que está Exatamente Prestando concurso Quando que eu pago Por exemplo Um exemplo Eu pago 38 mil reais 38, 40 mil Um médico de especialidade Um médico de transição Esse que saiu Recém-formado Ou que está fazendo Concurso público Ele vai por 15 Por 18 Então se numa cadeia Que você diga 20 médicos O cara economiza Do que um médico De especialidade tem Economiza 20 mil reais Entre o valor real De um profissional E um Transitório De menos especialidade Ou não especialista A diferença em 20 médicos É 400 mil por mês Então o político Faz conta de dinheiro Infelizmente Eu posso garantir Para vocês Que eu estou cansado De assistir esse filme O político Faz conta de gente Com números Exatamente com números A maioria dos políticos Não até de má fé Porque ele não entende Ele não é médico Ele não sabe a distinção De um médico especialista Para um médico Um médico que não é especialista É uma situação Muito dura Muito triste Que existe Na política É a capacidade De não ter E normalmente Quando um médico Que o político Se aconselha Normalmente ele é mais Da medicina privada Ele nem sabe A diferença que existe Entre o tratamento Que o SUS oferece E o tratamento Que a medicina privada Oferece Então os pobres Nesse país Pagam um preço Muito caro Uma cultura Extremamente desonesta Que eu acho De ver que Na política Eu percebo exatamente Eles fazem contra O político Faz muita conta De número Não se importa Porque nenhuma Pessoa da família dele Ou mesmo da equipe Que ele esteja Secretaria dele Quem for dele Seja município Estado Se tratam pelo SUS Essa é a minha angústia Essa é a minha decepção Que eu tenho Porque se eu Tivesse jeito Um dia Eu não nasci Para fazer lei Nem para ser político Mas se eu pudesse Fazer uma lei Eu fazia Todos os políticos Seriam obrigados Para se tratar Para se tratar Pelo SUS Santa Catarina Vários hospitais De ação Filantrópica Fizemos esse documento E esse documento Deu muito resultado Hoje eu estou fazendo Essa experiência Vocês vão assistir Nesse programa A minha experiência Para que sirva Para vocês também Na sua casa Nos seus municípios Tentarem fazer Essa experiência De ver aquele político Que tem honestidade De falar e cumprir Aquilo que vai propor De vocês verem Quanto que ele tem Que pôr na saúde Do município Porque é incrível Eles querem pôr Onde aparece O museu Onde aparece Asfalto Uma obra Onde as pessoas Enxergam toda hora Aquele dinheiro Que ele pôs Mas não querem Pôr dinheiro Na saúde O caso é meu Aqui de Barretos Estou citando O dinheiro Estou citando A minha experiência Aqui em Barretos Dolorida É anos Olha Mais de 40 anos Que não põe dinheiro Na sua casa Uma Santa Casa De alta complexidade Estruturada Mais de 50 anos Que ninguém põe dinheiro lá O município Não põe um tostão Então eu estou querendo Quebrar essa inércia E aí Os combates A luta É muito desigual Porque quando você Conversa com o político Eles são Extremamente preparados Para tentar Fazer as coisas Serem Falam bonito Prometem bonito Mas precisa assinar Então acho que Essa dificuldade Que eu tenho aqui Eu estou repassando Ela Para vocês todos Conhecerem Que vocês vão assistir Agora A assinatura Daqueles que querem Ter compromisso Com a saúde Onde as pessoas Morrem Onde a saúde É cara Na alta complexidade Daqui Desse exemplo Vocês vão poder Tirar a minha experiência E copiar a experiência Para vocês E ver se a gente Faz um mundo mais justo Para tratar 80% da população Desse país Se trata Pelo SUS Ou nós vamos entrar Com uma cultura Absolutamente De comprometimento Em busca Da verdade Sobre o que é Saúde Para o político Ou nós vamos ficar Sendo soterrado Como tem vindo Até hoje Essa mentalidade Egoísta Que nós temos vivido De que só tem direito A saúde plena Quem tem dinheiro Ou quem é amigo do rei Por isso que eu faço Um exemplo Para vocês Entenderem Porque eu Estou lutando por isso Por acima de tudo O amor